Oi gente lindas, como vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Meus amores, eu quero agradecer os novos inscritos. Sejam muito, muito bem-vindos. Também quero agradecer todos os meus inscritos que estão aqui comigo desde o comecinho. Gente, muito obrigada pelo carinho, pelas mensagens que vocês deixam aqui no vídeo, pelas mensagens de carinho lá no Instagram. Quem não me segue no Instagram, eu vou deixar aqui. Aliás, eu sempre deixo, gente, na descrição do vídeo. Me segue lá também. E eu só tenho que agradecer pelo carinho de todos vocês. Sou muito grata a Deus. É pelos amigos que ele está trazendo para a minha vida. Eu já falei o quanto vocês, assim, incentiva a gente a continuar gravando. Isso para mim não tem preço. É muito, muito gostoso, gente. Esse carinho, essa amizade. Então, meu, muito, muito obrigada. E hoje eu vou no mercado, gente. Hoje é quarta-feira, dia de oferta. Então, vamos correr para ver o que tem de bom, precinho bom lá. Não pretendo gastar muito. Eu quero comprar só o necessário mesmo, que está faltando aqui dentro de casa. E, claro, que eu vou gravar tudo para vocês. Então, meus amores, bem-vindo para mais um vídeo aqui no nosso canal. Tchau. 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 Quase nove. E o horário? O horário está 6,98. O predilecto é R$ 1,39. Vou levar uns três. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Quase derrubando. Vou pegar três desse. E quatro do meu queridinho Fujim. Hum, cheio de plaquinha azul. É oferta. Franguinho, um precinho bom. Olha. R$ 3,71 esse. E tá R$ 5,00. Peguei outro de R$ 13,00. Gente, olha. Gente, vou pegar com ela. Porque, já falei pra vocês, né? Que toda vez que eu faço frango, eu tenho que colocar moela. O David ama demais. E pé. Deixa eu procurar o pé aqui. Meus amigos, cheguei do mercado. Fiz o almoço aqui correndo. Porque o Geraldo tava no mercado comigo. Vocês viram, né? E ele precisava ir trabalhar. Já lavei louça, gente. Olha ali. Deixei tudo limpinho já. E já organizei todas as coisas. Aqui em casa, gente, eu chego do mercado. Espera aí, David. Eu já te mostro. Já cheguei. Eu chego do mercado. Eu deixo as coisas tudo na mesa ali fora. A gente limpa tudo. E depois traz as coisas aqui pra dentro. A única coisa que eu não limpei foi os legumes, as frutas. Mas daqui a pouquinho eu vou lavar. Então, eu deixei tudo separadinho ali pra mostrar pra vocês, tá? Falei pra vocês, gente. Eu queria, assim, gastar até... Hoje eu queria gastar, assim, o mínimo possível. Gente, as coisas no mercado tá muito caro. Vocês vão ver que, assim, eu não comprei tanta coisa. E o valor não deu muito baixo, não. Depois, no final do vídeo, eu vou mostrar pra vocês o valor certinho. Agora, deixa eu mostrar ali o David, que ele quer falar oi pra vocês. Gente, o David tá ali tentando esconder de vocês, mas ele quer falar oi. Olha lá. Oi. Tô parecendo aquelas tartaruguinhas. Só coloca um pouquinho da cabeça pra fora. Ai, David. Fala oi direito. Oi. E então, pessoal, as coisas que eu comprei, coloquei tudo aqui, olha, pra mostrar pra vocês. Eu comprei um pouquinho de mistura. A mistura é a carne, tá? Depois eu vou colocar aqui na pia pra mostrar. E chegou também a cesta do serviço do meu filho. Passei lá na minha mãe pra pegar. Eu já falei pra vocês que eles entregam lá. Eu já mostrei aqui no canal, mas depois eu vou mostrar rapidinho, tá? O que tem aqui pra quem não viu. Então, vamos, gente, começar mostrar, assim, em detalhe tudo que eu comprei. Gente, eu terminei de deixar separado. Tinha umas coisinhas ali. Eu coloquei aqui legumes, fruta, porque é o que a gente mais comprou hoje. É de terça. Se eu não me engano, é terça e quarta que no Good Bom tem oferta de legumes. Eu gosto de comprar lá porque é bem fresquinho. Tinha uns que estavam bem baratinhos e tinha outros que não estavam tanto. Eu mostrei aí no vídeo pra vocês. Então, agora vamos começar com esse lado aqui. Bom, eu comprei uma caixa de leite Bonolate. O nome é meio estranho. Mas é o que tava com o precinho melhor. Ele tava, acho que R$3,39. Acho que uma coisa assim. Aí comprei... David. Aí comprei esses dois pacotinhos de miojo. Ai, eu gosto tanto daquele miojo Nissin, sabe? Mas, gente do céu, o Nissin tá quase o preço de um pacote de macarrão. Então, comprei esse mesmo porque esse aqui tava saindo... Acho que não chegou nem R$4,00 cada pacotinho. Bolacha eu comprei. Essas daqui, olha. Comprei R$3,10. Comprei mais fechado, que é o que eles mais gostam. Deixa eu separar todas as bolachas aqui. Pronto. Essas daqui, recheada, ela tava R$1,79. Essa, gente, eu não lembro de cabeça o valor. Aí comprei... Essa. Da Marilão. Ai, gente, eu amo essa bolacha, mas... Direto que eu vou lá no mercado, parece que ela tá subindo cada vez mais. Hoje eu paguei R$4,39 nela. Aí eu comprei essa daqui. Essa vai R$3,00 e pouquinho. É tipo de maisena, sabe? Aquele biscoito de leite. E aqui tem umas coisinhas meio misturadas. Olha, sabonete, pasta de dente e gel. Um gel. Vou até separar aqui, olha. Sabonete eu peguei desse que vem quatro. E peguei duas pastas de dente. Porque ele na ciência também tem mais sabonete, tem também pasta de dente. Então, o que ele lhe dá? Aí eu comprei um fermento pra bolo. Comprei esse daqui, gente. O Deraldo vai fazer... Eu vou ajudar ele, né? Mas é ele que faz melhor do que eu. Pão. E a gente vai tentar fazer esfirra. Nunca... A gente nunca fez. Mas quando ele fizer, eu vou gravar pra vocês. Aqui é suco, olha. Suco tang. O Deraldo pegou vários sabores. Eu peguei dois midi, porque não tinha sabor tangerina no tang. E eu amo esse de tangerina. Aí eu peguei uma maionese dessa Quero. Peguei o meu famoso azeite. Né, gente? Que é o óleo de olívia. Mas eu acho que o sabor dele é tão gostosinho na salada. Aqui, pra mim, tá bom. E assim, ele é mais baratinho, né? Do que o azeite verdadeiro. Isso aqui eu paguei sete reais. Aí eu peguei dois óleos. Esse macarrão galo, eu peguei três descompridinho. E um parafuso. Gente, a massa de tomate, eu peguei três predilecta. Ele tava bem baratinho. Eu não lembro muito o sabor dele. Eu não sei se ele é bem vermelhinho ou não. Então eu comprei esses três aqui. Porque ele sempre tem oferta boa. E esse Fugine, nem sempre ele tá em oferta. Gente, olha o chinelão com a meia aqui. Nem percebi. Ignore. Eu fico de meia em casa o dia inteiro. Aí eu peguei, então, três dessa predilecta. E quatro da Fugine. Esse eu sei que é muito bom. Pegamos uma pecinha, gente. Olha aqui, uma pecinha pequena. A mussarela subiu demais o preço. Porque a gente sempre compra. Porque o Cauã, ele gosta, assim, bastante receitinha que tem queijo, né? Vocês sabem que ele não come carne. Mas olha, 17 reais, eu achei muito caro. Mas subiu. Vários lugares a mussarela. Até nas padarias. Aí eu peguei um fubá. Duas pipocas. Dois cafés. Desse morais. Um sal. E cinco açúcar. Agora eu vou mostrar pra vocês o que eu peguei de legumes e fruta. Gente, peguei a batata. Vou colocar ali porque o saco dela tá rasgando. Aí o Deraldo pegou um pimentão vermelho. Um amarelo. E um... Peraí. Verde. É, esses dias que eu tinha comprado, eu coloquei a semente pra secar. As minhas cachorras achou a vaselinha, gente. Espalhou a semente, falou que então. Mas eu vou colocar de novo pra secar. Depois a gente pode plantar até em vaso. Não fica desse tamanho quando a gente planta. Mas pelo menos nasce. Aí o Deraldo pegou uma couve-flor. E ela não tá tão bonita, gente. Olha aqui. Acho que eu vou ter que fazer hoje mesmo. Porque esse aqui estraga muito rápido, né? Aí ele pegou essa pimentinha de cheiro. Gente, na carne, no bife, assim, fritinho. Fica uma delícia. Aí eu peguei chuchu. Aqui tem tomate. Olha, o tomate tá com preço bom hoje. Peguei o pepino em conserva, né? Que vocês sabem, gente, que aqui em casa a gente ama. Só que hoje tava muito caro. R$ 5,99. Tem dia que eu pego ele por R$ 0,99. R$ 1,99. Mas hoje tava muito caro. Mas eu peguei porque... Ai, não tem jeito. Não consigo ficar longe. A gente gosta na salada. Aí eu peguei só um pouquinho de vagem. Aí aqui tem maracujá. Já falei pra vocês que é o suco que a gente mais gosta natural aqui em casa. É de maracujá. Aí aqui tem duas abobrinhas. Cenoura. Peguei bastante cenoura, porque aqui em casa a gente usa muita cenoura. Cebola. Daqui a maçã. Né? Eu falei pra vocês que não sei porquê, mas as crianças não gostam daquela maçã solta. Só assim. Peguei repolho. Peguei só esse pequenininho. Apesar que o repolho lá não tava grande não. Mas eu peguei só um porque eu já tenho em casa. E vocês viram lá, né? Tava muito barato. R$ 0,99. A banana também tava barata. A gente pegou duas porque as crianças aqui em casa comem muita banana. Tava em R$ 0,99. Agora, o alho. Minhas amigas, isso aqui é ouro. Ouro. Que negocinho caro. Uma vez eu tava no mercado, uma moça falou pra mim assim. Pra pegar assim, olha. Tirar tudo e trazer só os dentinhos. Ela falou que fica mais barato. Apesar que com certeza um pouquinho mais barato deve ficar mesmo, né? Porque a gente não paga por aquele talinho no meio que vai pro lixo. Então agora só pega assim. Separo todos os dentinhos. É bom que eu escolho os dentes maiores. Porque eu gosto de dente de alho grande. E vou mostrar pra vocês o que vem nessa cesta. O meu filho, ele saiu do serviço. Mas ele vai receber a cesta até dezembro. Que bom, né, gente? Graças a Deus. Porque essa cesta, ela ajuda bastante. Uma cesta boa, né? Já falei pra vocês. Quem viu aí no vídeo mostrando. Olha o feijão. E é feijão bom, gente. Olha a da Camil. Vem dois feijão. Aí vem o café Três Corações. Vem um litro de leite. Uma farinha de trigo. Aí bolacha vem uma salgada. E uma de maizena. Aí vem um Nescau. Dois açúcares. Um macarrão. Eita, eu estou fugindo. Um caldo de galinha. Um leite moça. Olha, gente. Leite moça mesmo. E aqui também vem dois óleos. E agora, olha. Dois pacotes de arroz. E um extrato de tomate. E aqui nesse saquinho. Peraí que eu vou abrir pra mostrar. E vem também, olha. Dois oral B e dois sabonetes. Ai, gente. Pensa no sabonete cheiroso. Muito cheiroso. Então é isso. Olha, vem bastante coisa, né? E aqui é a mistura. A mistura, gente. É a carne, tá? É como que vocês falam aí na região de vocês. Vocês chamam assim de acompanhamento. Vocês falam misturando também. Aqui o Deraldo comprou bacon. Uma pecinha de bacon. Aqui é moela. E pé de galinha, né? Eu comprei dois frangos, olha. Eu já falei. Toda vez que eu faço frango, eu coloco. Porque, gente, o David gosta muito. E eu ouvi falar que tem muita vitamina. Então, eu tô sempre comprando pra ele. Aqui, deixa eu ver. É filé de merluza. Olha, duas bandejinhas. Calabresa. Eu amo calabresa, né? Quem me segue aí sabe que eu amo calabresa, linguiça. Então, não pode faltar. Carne moída. Aqui é bisteca suína. E aqui é costelinha suína. E dois ovos. Duas bandejas. Gente, essa bandeja tem 20 ovos cada. Então, de mistura foi isso aqui. Mas, graças a Deus, a gente também tem aqui dentro de casa, tá? Então, a gente comprou mesmo mais pra inteirar as coisas. Como eu falei pra vocês, o que tá faltando, né? Quase tudo. Ai, gente do céu. Mas, é isso aí. E o valor dessa compra ficou, olha, 479,44 centavos. Tá dando pra vocês verem, né? Meus amores, então, foi essa a minha compra. Tem mês que é assim mesmo, né? Tem mês que parece que a gente paga um pouquinho mais barato. Tem outro mês que parece que fica um pouco mais caro. Mas, graças a Deus, que Deus nos abençoou. Por permitir que a gente fizesse mais uma compra. E que Deus também, gente, abençoa o lar de cada um de vocês. E que nunca falte o alimento e o pão de cada dia. Então, vou ficar por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça, gente, de deixar um joinha pra vocês me ajudarem na divulgação. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!